Para iniciar a nossa aula, meninas, eu vou usar aqui, ó, o fio 2,5 milímetros da Hayontex, ó, 500 gramas de polipropileno na cor paia. Este noveiro aqui contém 500 gramas. E vou estar usando também a agulha de 3,5 milímetros. Vocês usem a agulha de acordo com a tensão do ponto de vocês. Vamos iniciar a nossa videoaula. Eu vou iniciar fazendo o nosso nozinho inicial. E agora, eu vou fazer aqui, 70 correntinhas. Vamos fazer 70 correntinhas. 1, 2, 3... ... Fiz aqui as minhas 70 correntinhas. Agora, eu vou fazer... ...1 correntinha. Vamos pular este primeiro e neste segundo, vamos fazer um meio ponto. Não vamos trabalhar nas argolinhas de trás, tá? Vamos trabalhar aqui, normalmente, pegando nesta alcinha. Vamos laçar a agulha, vamos introduzir no segundo, a correntinha aqui, puxar e fazer um meio ponto. Vamos no próximo e vamos fazer um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. E no próximo, um ponto baixíssimo. Vamos continuar fazendo esta sequência de meio ponto e ponto baixíssimo até o final da nossa carreira. E eu volto com vocês para darmos continuidade. Cheguei aqui, meninas, no finalzinho da carreira. Vou fazer com meio ponto. E no último ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ela ficou aqui medindo. Deixa eu mostrar para vocês. 46 centímetros. Ó, 46 centímetros. Agora, nós vamos fazer uma correntinha para virar. Vamos virar o nosso trabalho, tá? Vamos iniciar aqui fazendo meio ponto, tá? Quando terminarmos com ponto baixíssimo, iniciamos a próxima carreira com meio ponto. E quando terminarmos com meio ponto, vamos iniciar com ponto baixíssimo. Vou fazer novamente aqui. Vou vir aqui no primeiro ponto, vou laçar a agulha, tá? Vou vir no primeiro ponto e vou fazer um meio ponto. Vou vir no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou laçar a agulha, no próximo vou fazer um meio ponto. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto. No próximo, ponto baixíssimo. E assim, nós vamos continuar, tá, meninas? Nós vamos sempre fazer este mesmo ponto, tá? Carreiras de idas e voltas. Do mesmo jeito, tá? Sempre iniciando, né? Para virar com uma correntinha. Eu vou fazer aqui... Mais ou menos a quantidade de 24 a 26 centímetros de largura, tá? Eu vou fazer as minhas e volto com vocês para darmos início à diminuição das laterais. Prontinho. Eu voltei aqui, já fiz a largura, né? Do tamanho que eu queria. Eu fiz aqui o total de 36 carreiras. Que ficou com 24 centímetros de largura, tá? Ficamos com 24 centímetros de largura e... 43 de comprimento, tá? 43 por 24. Agora, vamos dar início à carreira de diminuição. Vamos dar início agora à primeira carreira de diminuições. Eu fiz aqui, né, a correntinha para virar. Virei o trabalho. Vou trabalhar aqui no primeiro ponto um meio ponto. Vamos fazer aqui o total de 30 pontos, tá? Vamos contar aqui, ó, 30 pontos. Já fiz aqui dois. Três. Quatro. Cinco. Eu vou continuar aqui e volto com vocês. Quando eu tiver terminado os 30 pontos para fazer a diminuição. Fiz aqui os meus 30 pontos. Terminei aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar a agulha. Vou pular aqui, ó, dois pontos, ó. Um, dois. E a partir do terceiro, nós vamos trabalhar seis pontos. Lacei a agulha. Pulo um, dois. No terceiro, eu faço ponto. E continuo trabalhando, ó. Um, dois. Um ponto, né, que foi o primeiro aqui meio ponto. Um ponto baixíssimo, dois. Um. Um, dois. Quatro. Um. Cinco. E seis, ó. Terminei com ponto baixíssimo. Eu vou laçar a agulha, vou pular dois pontos, ó, um, dois, e a partir do terceiro, eu vou voltar a trabalhar e vou contar novamente 30 pontos. Vamos fazer agora os 30 pontos aqui, ó, que fica 30 pontos, ó, de inicial aqui, pula dois, faz seis pontos, pula dois e faz 30 pontos novamente. Eu vou fazer aqui os meus e volto com vocês para darmos início à segunda carreira de diminuições. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer aqui o meu último ponto, tá? Que ele é bem em cima aqui, ó. Vou fazer uma correntinha para virar, vou virar o nosso trabalho. E vamos iniciar novamente fazendo um meio ponto, tá? No primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui agora 29 pontos, tá? Um, dois, três. Vamos fazer 29 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês para continuar. Fiz aqui os meus 29 pontos. Parei aqui com meio ponto. Agora, nós vamos pular um, dois. No terceiro, vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Pulamos dois. No terceiro, ponto baixíssimo. Um ponto. Vamos fazer o segundo ponto com meio ponto, ó. Aqui nós vamos fazer quatro pontos no total, tá? Vamos fazer aqui quatro pontos, ó. Três e... Quatro. Fiz 29 pontos. Pulei dois. Fiz quatro pontos. Agora, novamente, eu vou pular... Dois pontos, ó. Pular um, dois. E no terceiro, eu vou voltar a fazer os pontos. E vou fazer novamente aqui 29 pontos. Eu vou fazer os meus aqui. E volto com vocês para a terceira carreira de diminuições. Cheguei aqui. Já fiz os meus 29 pontos. Fiz uma correntinha para virar. Vou virar o nosso trabalho. Vou fazer um meio ponto de início. E agora, nós vamos fazer aqui 28 pontos, tá? Nesta terceira carreira de diminuições, vamos fazer 28 pontos. Lembrando que... Na primeira carreira de diminuições, a gente vai ficar no total com 66 pontos. Na segunda carreira, vamos ficar no total com 62 pontos. E na terceira carreira, que é essa, nós vamos ficar com um total aqui de 58 pontos, tá? Vou deixar tudo marcadinho para vocês, direitinho ali. E agora, vamos fazer aqui 28 pontos. 28 pontos e eu volto com vocês nas diminuições. Fiz aqui os meus 28 pontos. Agora, nós vamos pular. Vamos laçar a agulha e vamos pular dois pontos novamente, tá? Vamos pular um, dois. E no terceiro, vamos fazer o nosso ponto. No próximo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui somente dois pontos, tá? 28 pontos, pula dois, faz dois pontos, pula dois e novamente faz os 28 pontos. Vou laçar novamente aqui. Vou pular um, dois e a partir do terceiro, eu vou continuar fazendo e fazendo aqui, né, os 28 pontos. Dá uma apertadinha para não ficar no buraquinho, sabe? Vamos fazer aqui 28 pontos. Eu vou fazer os meus 28 pontos e volto para fazermos a última carreira de diminuições. Essa carreira aqui no total, né, ela vai ficar com 58 pontos. Tá? Alguém tiver alguma dúvida direitinho, pode deixar, né, aí nos comentários que eu respondo, tá? Assim também com uma lista de materiais, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Fiz aqui as minhas 28, os meus 28 pontos finais, fiz aqui uma correntinha para virar, eu vou virar o trabalho. E agora, vamos iniciar a nossa última carreira de diminuições, tá? Eu vou iniciar fazendo, né, o meio ponto. E aqui agora, nós vamos fazer o total de 27 pontos, tá? Nós vamos fazer aqui 27 pontos e lá na diminuição eu volto com vocês, que agora vai ser diferente, né? As diminuições eu volto com vocês para continuarmos. Fiz aqui os meus 27 pontos. Agora, nós teríamos que pular aqui 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. E nesse aqui fazer. Só que, olha, se eu fizer assim, pular estes 4 pontos e vir direto aqui, vai ficar este buraco, olha. Fica muito estranho. Então, o que vamos fazer? Aqui no ponto 27, nós vamos fazer ele. Não vamos fechar, ó. Vamos laçar novamente a agulha. Nós vamos contar aqui. Nós vamos pular 1, 2. Neste terceiro aqui, nós vamos introduzir. Vamos puxar novamente, ó. Não vamos fechar. Vamos laçar a agulha novamente. Pulamos 1. Vamos nesse aqui no próximo. Introduzimos, puxamos. E agora, sim, nós vamos fechar, ó. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. No ponto 27, aqui, ó. O 27, a gente não vai fechar. Vamos contar 1, 2. E aqui, neste terceiro, nós vamos fazer mais um ponto sem fechar, ó. Vão ser 3 pontos juntos, tá? Fechados juntos. Não fechamos. Pulamos 1 agora, tá? Porque aí vai ficar 1, 2, 3, 4, tá vendo? Os pontos certinhos. 4 pontos. E vamos nesse aqui. Vamos fazer agora mais um ponto. E agora, sim. Nós vamos fechar este ponto. Fechando todas as alças. E agora, nós vamos prosseguir. Fazendo pontos normais, tá? Até finalizar. E agora, nós vamos seguir, ó. Fazendo pontos normais, tá? Até finalizar. Prontinho, meninas. Fiz aqui, tá? Terminei de fazer os pontos. Eu cortei aqui uma quantidade de alinha pra gente tá fazendo a costura, tá? Vou puxar assim, ó. E agora, nós vamos colocar na nossa agulha de tapeceiro. E aqui, nós vamos juntar, assim, pra ficar mais fácil. Nós vamos juntar aqui. Ó, vamos passar aqui pra trás. Vamos agora costurar, né? Ó, vamos pegar aqui nesta alcinha. Vamos pegar na alcinha daqui, ó. E vamos puxar. A costura não tem segredo, tá, meninas? Fazer bem tranquilinha. Aqui, vamos pegar, ó. Esta alcinha de fora aqui. Com a de fora daqui, ó. De fora não, da parte de dentro, né, meninas? Perdão. A partida, né? A partida, né? A partida, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto